Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais um couve, couve flor aqui Essa é do Sabá Que a gente tem tempão que a gente toca É uma das bandas que a gente mais respeita aí Symptom of the Universe Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL